E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10. Eu insisto que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. E mais simples do que pude com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de altifite de um otário Então, não é sobre salário Você é melhor do que ninguém Sabe que eu tampei pra caralho Então, não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano Sabe que pra tu já tá bem feio Você não é Romeo e Aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no escoto Eu sou pior que o Rap Game, ó Então, melhor você não gostar De uma história diferente eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho Foda e difícil é realizar Fraco, então, então é melhor te dizer Eu não sou plágio Mas eu sou melhor que você Ou não, isso aqui não é pra ter comparação Já que inquisito pro Style 90 sempre vai pro chão Não quero vitória Não quero ser melhor do que ninguém Não pode ir pra Se alimentando do medo que existe no meu olho Então, continua caçando medo Pois você nunca vai achar Calma aí, mais uma vez aqui, ó Vivo homem, essa cultura como eu amo Essa cultura que tá hip Hip Vivo homem, essa cultura como eu amo Essa cultura que tá... Homem, homem Se essa medida não esplana Não roda o globo hoje pra você A terra é plana Mas sabe que essa parada é exquisita Se é pra girar o globo Eu sou flash de soco de massa infinita Ah, ah, melhor não se adaptar Nessa corrida 90 sabe que não é gostar Mas sabe que ser um arrombado Sou tipo elo Não importa a aposta Eu sempre acento o gato Não tem nada que comprova o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é nítida Crítica e horripilante Se é pior pra estatística Ah, é só mais duro Não importa, mano, eu não sou abelha Que ataco forte, assim, zum, zum, zum Mas sabe que o avental é fraco e é sem reação Eu tô com um ferrão no seu abelha Eu sou zangão Ah, não tô zangado Eu vim feliz por poder representar o Estado Como eu sempre quis Como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim Esquece o papo de emois Falam, passa, vibes, menos, passa o fine Eu te passo, fine Ou você não está fine Você tá, sou, sou Saber que o Dudu não recuperou Se perdeu no flow Na lírica, na métrica Tudo fazendo rima é um show Bora até chamar de gol Não sou nem mais meninos da vila Sabe que Dudu fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família Por isso o Marco é bobeira Querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se foi isso homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é que o churume, mano E isso não se esqueça Dudu é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ou você corre, ou você corre E é por isso que é melhor correr Ah, quando você vem ver na batalha É melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz Depois de me ver na batalha É como proceder É a ronda policial E a ronda de acabar com esse M-singoral Acabo com o meu Porque não tá legal Acabou a roda cultural Ou não Então não tá normal Acabo contigo, menino Olha só Você tá ligado 90 que é tipo B ou Fió Rádio, chelé, hannipique Velho, gal Você não fala nada com nada Bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais Grande tipo Muito grande XL Quando eu faço rima Eu sou baleia Grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas É dentro de uma ova Você quer falar isso? É absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista Ele pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora Que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre zoço a testa Esse é o meu amor Até acabando a energia Raciona Desliga o refletor Então esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cast com o led Então Se eu jogar o velho eu vou de pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima é de flow Tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle Meio estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo Eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima Sem ver o Dudu acerta Uma e não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda desde o ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano nunca fez rap Você não é um barril Tá mastigando o Big Mac Não é o notário big Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra Que tomou do Big Mike Não é tu? Mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço Milk shake na promoção Esse é o calor É o lixinho Faço a rima né snob Tava rimando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz o freestyle E não te afinge Você odeia o Bob Seu time é Mac ou Burger King Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Ó, eu te mato e é brincadeira Sou tipo uma trepadeira Mano e você perde o socorro A diferença de quem é trepadeira Rap raiz Cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende Eu fico com dó PTK rima resistente Então me chame de cipó Mas, mano Você não entende Não tem PTK é Tarzan E o Dudu não tá zen Dudu não tá zen Cê quer pareá Eu sou árvore de mangue Minha raiz é aria Ou não Ou você quer batalhar Eu sou mangueira Eu cresço em qualquer lugar Ou não Eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo na seca Então você não me bate Ou você só discute Ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África Eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem Quem manda mal Você conhece a árvore Eu sou espiritual Conhece a África Eu sou brasileiro Ou pode passar Se você não sabe Metade da cultura Que a gente tem é de lá Ô tá Que você quer falar Mas não conhece seu país E quer baguejar É, essa é a visão Só que na África Eu vejo muita aculturação Que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no Norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles Pra você separar rap Não Você não vence essa copa Falou de França Mano Eu rouba Sua cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução A gente prende Você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você não entende Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um croissant Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Ó Ó Ó Ó Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então o PTK vem e faz Françoar Você vai suar muito mano Você não entendeu O que que aconteceu mano A chapa perdeu Ainda sexou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e Gucci Fechou Esse aqui é o mesmo tema Dutra a batalha Vai 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 Dutra a batalha Olha o Dudu na batalha E eles gritam Lá vem flow Olha o Dudu em campo E o mesmo time grita Lá vem gol Olha o CH na batalha Eles gritam Lá vem derrota Chorando no Facebook mano Vira a chacota Ao mesmo tempo que você fala Um monte de coisas Sobre ser esforçado E aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat No tempo que tem na freeze Eu to pouco me fudendo com seu confluxo As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou sensar tantos Nem barril de rap moleque Pois seu barril é pequeno De chaves muda no beat O Dudu trouxe barris Mas é de dinamite Olha gasolina na rima Faltou petróleo no óleo Mas você não é capaz Pois enquanto você tenta Bota gasolina pra dar uma subida O meu morro é foda Sobe no gás Ei! Sabe que agora mano Você reparou Que o CH tentou dar o gás Mudou pra bateria O gasolina A bateria riu Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah que resposta foi! Ah não! Ah não! Ah não! É pra matar ou pra morrer? Eu morram pra matar Ah morre o pão matar Pra matar ou pra morrer Pão matar ou pra morrer Não morrer ou pra matar Eu quero ver oh! ди cel não eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Ae! 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 CH agora em brasa Com certeza Eu sempre vou chorar na sua casa Porque se não passa de um qualquer Vou chorando Eu espantei o Dudu Desculpa Tomem seu café Ooooo oh! Agora comigo você vai arrumar briga Suave, maluco, ele é papo e pouco Cê acha que o legado disforçado foi de um dia pro outro? Pô, não adianta você querer vir me julgar Cê fala de fã clube, demorou, parceiro aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Pô, não sou suave, pode crer Não preciso morrer pra eles me reconhecerem Sabe por que cê vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado E tá conseguindo, em minha mente com certeza sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque, vai se tabu de açúcar Sem chorar, cega, já vem aqui parar de exterminar Suave, mano Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rapaziada Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos 1 aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 Eu me ensino que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD Rapaziada, tamo junto, é nóis Falou, RimaSuloHDQ